Olá pessoal, tudo beleza? Me chamo Diego e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, conforme vocês repararam na foto de capa do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse aplicativo. Mas antes, corre lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações que é muito importante e no finalzinho, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Agora, bora lá falar um pouquinho sobre esse aplicativo. Bem, pessoal, eu chamo de Shopee. Você pode chamar de Shop, Shop, o que vocês acharem melhor. O importante é vocês entenderem o vídeo. Em 2015, a Shopee foi lançada em 7 mercados do Sudeste Asiático. Entre eles estão Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Taiwan, Vietnã e Filipinas. Até então, eles estavam lá no cantinho dele, no Sudeste Asiático, sem incomodar ninguém. Porém, em outubro de 2019, a Shopee estreou no Brasil com uma plataforma exclusiva, oferecendo uma experiência rápida e, acima de tudo, segura. Lembrando que eu não estou ganhando nada por eu estar falando da Shopee aqui. Eu já estava há alguns meses namorando esse aplicativo. Andei dando uma pesquisada, alguns vídeos, vi poucos vídeos. Andei entrando, li todas as normas do aplicativo. Fiz algumas compras, achei alguns preços bem legais. E se a Wish não se cuidar, vai ser um concorrente à altura ou até maior. O método de cadastro é a mesma coisa dos outros aplicativos, do Aliexpress, do Wish, Banggood e Gearbest. É a mesma coisa, não muda nada. A forma de pagamento também pode ser cartão de crédito ou boleto. E também quem faz essa transação é o eBanks, que também é bem bacana. Ele é bem seguro ali, sua compra vai estar 100% seguro. Eu vou mostrar para vocês as compras que eu fiz e também vamos comprar juntos, para que assim a gente possa estar aprendendo juntos. Eu vou abrir pelo celular, que fica mais fácil e também hoje em dia, são poucas pessoas que usam computador. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do aplicativo. Se você observar, eu já baixei o aplicativo aqui no meu celular, tá? É esse aqui. Porém, eu vou entrar aqui na Play Store para poder baixar desde o começo. Porque às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade de baixar. E não tem mistério nenhum. Basta você clicar aqui no Play Store. Você vai digitar aqui, ó. Shopping já está até aqui, ó. Shopping já vai aparecer aqui. É esse primeiro aqui, ó. Está dizendo que já está instalado no meu celular. Basta você clicar. Pronto, agora você vai baixar o aplicativo. Depois que você baixar o aplicativo, basta clicar em abrir. Aqui é a página inicial dele, né? Lembra um pouco o Aliexpress. Aqui é o menu dele. Tem algumas coisas bem bacanas aqui, ó. Algumas ofertas. Olha só que maneiro. Ó, precinho bem em conta aqui, ó. 99 centavos. Ó, dois e pouco. Olha o relógio. Então, aqui você está na página inicial. Agora, você vai vir aqui embaixo, ó. Clicar em eu. Clicou aqui, ó, eu. Aqui você já vai fazer o cadastro. Você pode aqui se cadastrar, clicando aqui. Você vai criar aqui, você vai digitar o número de celular e etc. Ou aqui embaixo com alguma conta aqui do Facebook. Ou login com o Google. Eu, particular, eu gosto de cadastrar o meu e-mail. É a coisa minha mesmo. Eu me sinto mais confortável com o meu e-mail cadastrado. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Página inicial. Então, como eu já fiz o cadastro, basta eu clicar aqui em entrar. Vou digitar aqui o meu e-mail ou o telefone. Já está salvo aqui, ó. É só eu clicar aqui. Cliquei. Pronto. Entrar. Aqui em cima já apareceu a minha foto. Agora vamos ao que interessa. Depois que você se cadastrou, botou seu e-mail, seu endereço, seu número de celular, que você botou tudo certinho. Aí você vai logar. Sua página inicial é essa. Colocar a sua foto ali é opcional, não é obrigatório, tá? Para poder pesquisar os seus produtos, basta você vir aqui embaixo, ó, início, tá? E aqui já vai abrir a sua página inicial de pesquisa de produtos. Aqui tem alguns produtos em promoção, em ofertas, relâmpagos, tá? Vou botar aqui em ver tudo, ó. Está vendo aqui? Se você observar aqui, começou às 20 horas e vai terminar às 10 e às 8. Está vendo, ó? Muita coisinha bacana. Se você clicar em qualquer um aqui, vamos ver que esse aqui, esses cílios. Ó, aqui tem os cílios, algumas fotos. Aqui tem cinco avaliações. Aqui a loja, a classificação, a descrição. Tem aqui alguns brasileiros que fizeram essa compra, tá? Olha que bacana. Vamos ver aqui algumas fotos. As avaliações muito boas, tá? Eu vou adicionar somente os dois produtos, porque ainda tem algumas dicas para poder estar passando. Vamos voltar aqui para a página inicial. Aqui embaixo tem mais algumas coisas, ó. Celular, relógio. Eu vou efetuar uma compra de um produto que eu estou procurando já tem um tempo. Ó. Vamos botar aqui. Microscópio eletrônico. Deu um Enter aqui, ó. Pronto. Achei ele aqui, ó. Esse aqui de 36 e 33. Vou clicar nele aqui, ó. Para mim, esse microscópio digital é muito útil, tá? Aqui tem algumas fotos dele, ó. Olha como é que ele funciona. Ele dá um zoom. Você conecta ele no seu tablet, no celular, no seu computador. Ele aumenta de 50 a mil vezes. Tá vendo? Bem bacana, ó. Bem legal mesmo. Aqui eu posso estar favoritando. Aqui, ó. Coraçãozinho. Aqui o frete, ó. Ó o frete. Para a minha cidade, onde eu moro, ó. Zero, zero. Só vou pagar o produto. Aqui eu escolho o modelo, ó. No caso eu vou querer o modelo 2, que é de mil. Uma unidade. Aqui eu boto adicionar o sexto. Vou adicionar. Ó. Já foi adicionado. Aqui tem algum termo aqui de garantia aqui, ó. Garantia Shopee. Outra coisa bem legal que você consegue ver. Quando que o vendedor estava ativo, ó. Você observar aqui, ó. Aqui embaixo aqui do nome da loja. Tá aqui, ó. Nove horas atrás ativo. Tá vendo? Aqui são os produtos que ele tem, ó. 4.100. Aqui a classificação 4.7. É a loja nova. E aqui o tempo de resposta no bate-papo, ó. 79%. E mais aqui abaixo, ó. Se você observar aqui, ó. Descrição do produto em inglês e português. Você pode clicar aqui em ver mais. Tá? Vai estar aqui toda a descrição em português. E logo abaixo, ó. Depois que você passar aqui o texto em português. Vai estar em inglês. Tá? Bem bacana. Essa tradução que você não precisa estar copiando e jogando no Google. Outra coisa bem bacana é aqui embaixo, ó. O bate-papo, ó. Você clicou aqui. Já abriu o bate-papo pra você estar conversando com o vendedor. Você pode fazer essas perguntas prontas aqui já, ó. Ó. Olá. Está disponível? Ó. O vendedor acabou de me responder, ó. Olá. Obrigado por nos contactar. Estou feliz por estar a seu serviço. Como posso ajudar você hoje. Avise-me se precisar de mais alguma coisa. Bem interessante. Ele já está online e já está falando comigo. E outra coisa bem bacana é que eu posso fazer uma oferta menor nesse produto dele. Posso vir aqui, ó. Em cima aqui e fazer uma oferta. Eu quero um modelo 2. Está R$36,33. Basta eu vir aqui, ó. Apagar. Vou digitar aqui. Eu quero pagar R$30,00. Né? Vou fazer essa oferta pra ele. Fiz a oferta. Agora aqui, ó. Fazer uma oferta. Pronto. Botei aqui pra ele. Aí ele vai me responder. Se ele aceita ou não. Se ele recusa. Aí ele pode também dar recusado. Vamos voltar aqui pro menu de compras. Pronto. Aí agora eu quero fazer a compra. Eu venho aqui nesse carrinho aqui em cima, ó. Nesse carrinho. Já está aqui. O produto que eu quero comprar é esse. Eu venho aqui embaixo, ó. Comprar. Já me redirecionou pra poder finalizar a compra. Aqui, ó. Você pode deixar uma mensagem pro vendedor aqui. Vamos supor. Por favor. Teste. Antes de me enviar. Beleza. Aqui o frete, ó. Zero, zero. Se você perceber aí. Eu vou clicar aqui, ó. Frete zerado. Tá? Vou voltar aqui. Aqui mostra que você vai receber dia 26 de janeiro ou dia 20 de fevereiro. Aqui embaixo já tem um campo que já vem com o CPF automático. Quando você faz o cadastro no site, eles automaticamente já colocam o seu CPF nas compras. E se você tiver cupom ou moedas, você pode colocar aqui embaixo. E aqui, vamos lá. Selecionar aqui o método de pagamento. Simples e fácil. Ou você pode estar botando o cartão de crédito ou o boleto bancário. Eu vou colocar aqui o boleto bancário. Confirmar. Ó. Tudo ok. Tá? Com o pedido aqui. Agora eu vou botar aqui. Fazer o pedido. Prontinho. Aqui na tela tem algumas informações. Tem o meu e-mail. Basta clicar aqui agora em pagar. Já gerou um boleto, tá? Você pode ver aqui em cima aqui, ó. E-Banks, que é o financeiro dessa transação. Tá? Aqui, ó. Olá, Carlos. Seu boleto foi gerado e uma cópia também foi enviada para o seu e-mail. Aqui você pode copiar o código de barra aqui. Ou salvar o boleto em PDF e tá pagando. Agora eu vou voltar aqui para a página inicial e mostrar as compras que eu já fiz, que já estão a caminho. Já estou na página inicial. Vou vir aqui embaixo aqui, ó. No meu perfil. Cliquei. Aqui tem um aqui. A pagar. Que foi o boleto que acabamos de efetuar a compra. E tem mais dois aqui, ó. A enviar e a receber. Vou clicar aqui em enviar, ó. Esses são os produtos que faltam enviar. Tá? Aqui esse boneco do Glute. Aqui saiu para mim a 8 de 16. Já efetou o pagamento. Ele lá no site do Wish. Estava saindo para uma base de R$30,00, tá? Esse produto aqui também, ó. Esse amplificador de tela portátil. Estava saindo a R$19,00 a R$20,00 também lá no site Wish. Esse cabo flat do Play 2 também falta enviar para mim. Uma unidade desse cabo flat lá no site Wish estava saindo a R$38,00. Aqui eu comprei duas unidades, duas peças por R$4,46,00. E mais aqui abaixo também tem um conversor do PS2 para HDMI, que está a R$15,00. E também lá no site Wish estava saindo a R$45,00. Aqui, ó, a receber, são os produtos que já foram enviados, que já estão a caminho. Aqui, eu vou começar aqui de baixo, aqui, ó. Aqui, ó, esse game retro aqui portátil, olha o preço dele. R$25,97. Lá no caso do site Wish e no Aliexpress, estava saindo a R$82,00. Olha a diferença de preço. Aqui em cima foi o dia que foi enviado. Mais abaixo, está o dia que vai chegar, o dia 24 de 2 de 2020. E mais algumas coisas, se você não recebeu o IIT, etc. Aqui abaixo, tem um código de rastreio, ó. BR-20-50-16-16-14-998. O dia que foi enviado, dia 3, tá? Aqui o valor do produto, ó. R$25,97. Envio expresso padrão. Está vendo, ó? Está cobrando nada. O método que eu paguei foi cartão de crédito. Aqui o produto. E aqui foi a mensagem que eu deixei para o vendedor. Aqui eu comprei no dia 2 e eles me enviaram no dia 3. Bem rápido. Então, essas foram algumas compras, né? Agora, vamos esperar chegar para eu estar fazendo mais um vídeo. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mais nova plataforma que está vindo para competir também com os demais. E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, que é muito importante. E ativar o sininho de notificações. E como sempre, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E tamo junto sempre.